A esterilização de leão provoca polêmica no Quênia. O governo do Quê de Quênia defendeu sua decisão de esterilizar na semana passada um leão em Cativeiro, uma medida que gerou polêmica do país da África Oriental, onde esta espécie de felino está ameaçada. Arquivo leão macho na reserva de Maasai Mara, no Quênia. O leão de 3 anos fazia parte de um programa de reabilitação da capital Nairobi para animais órfãos e feridos. A decisão de castrá-lo deu-se com o objetivo de controlar a reprodução do local de Cativeiro e informou o Serviço de Fauna do Quênia KWS na sigla em inglês. A medida, entretanto, foi alvo de numerosas críticas por parte da população local que queria que o animal fosse libertado para que pudesse se reproduzir. Quando os animais selvagens crescem com mamadeira, eles perdem os seus instintos selvagens. Se são libertados da natureza, ficam vulneráveis, afirmou o KWS em comunicado sábado, dia 28. Como a reprodução não está autorizada no centro de cativeiro, foi decidido fazer uma vasectomia no felino, segundo a nota. O Parque Nacional de Nairobi recebe muitas espécies de animais em perigo. Os leões sofrem uma pressão crescente na capital do Quênia, uma das metrópoles africanas, que cresce mais rápido e isso reduz o ecossistema desses felinos.